Música Hey meu nome é Jeff Oliver e seja bem vindo para mais um vídeo aqui no canal E pessoal seguinte, hoje trago para vocês mais um Venglory News e a notícia é muito boa O Venglory acabou de anunciar em seu site oficial que teremos uma nova skin do rei Isso mesmo, rei imortal está chegando a Halcyon Fold Essa foi a arte divulgada até o presente momento sobre essa skin E está bem diferente do velhinho que a gente já conhece Ele está com um físico bacana, está com um físico jovem, porém com a barba e cabelo ali longo Cara, se tirar esse chapéu aí e o cajado da mão dele o bicho vai ficar parecendo cru É só colocar uma espada aí no meio do peito que lembra muito o corpo, a cor da pele E está até parecendo o morto vivo e até o nome é rei imortal Então já lembra bastante ao Krum Até o momento não foi divulgado um vídeo mostrando como essa skin está em jogo Porém a senha que mais uma vez divulgou uma imagem onde podemos observar como é que estão os efeitos visuais dessa skin As mudanças nessa skin são as seguintes Cajado de dragão azul forjado em gelo Pele pálida de morto vivo Capacete pontudo adormado com lobos dourados Traje com faixa de cintura, bolsa e botas combinando Agora diz aí o que você achou sobre essa skin Eu estou ansioso para poder jogar com ela Eu uso muito o Ren nas minhas partidas ranqueadas solo E cara, é um herói muito forte E eu estava sim querendo uma nova skin para ele E essa está chegando bem a tempo E a skin está incrível Comenta aqui abaixo o que você achou sobre a skin Curtiu o vídeo? Curtiu a skin? Então vai aqui embaixo e clica no joinha, no like Isso me incentiva muito a produzir cada vez mais vídeos de Venglory aqui para o canal E se você for novo no canal, já sabe né Vai aqui abaixo também e clica no botão de inscrever-se E ativa as notificações no sininho que fica logo ao lado E só lembrando, todas as redes sociais do canal, inclusive o nosso grupo lá no Facebook Estão aqui na descrição desse vídeo Tem aqui todos os links Confere, vai lá e participa também do nosso grupo no Facebook Então é isso, até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold Tchau!